Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Daniel do canal Epicotidiano e nós vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos alterar a nossa tela de padrão, nós vamos, não vamos alterar, nós vamos continuar a trabalhar com ela. Eu vou mostrar como criar aí enumerator, né, pra gente definir o status do botão. Bora lá? Após a vinheta. Antes de mais nada, nós criamos essa tela no nosso vídeo anterior e aqui na tela de pesquisa eu coloquei embaixo o panel pra gente fazer a inclusão, exclusão, mas eu acho que eu vou tirar aqui que eu não achei muito legal. Vou dar um CTRL X aqui, vou clicar na aba cadastros e vou deixar esse panel só na aba de cadastros, tá? Você pode deixar da cor que você achar melhor, da forma que você achar melhor. Eu vou deixar assim por enquanto, depois nós vamos mudando, colocando o ícone, mas por enquanto eu vou deixar assim. Beleza? Então nós temos agora um cadastro aqui, ó, padrão. Então eu vou deixar aqui, o que eu vou fazer? Embaixo de type aqui, nós vamos criar um objeto chamado T, clique do botão. Beleza? Igual, então CB, que significa clique do botão. Então nós vamos ter incluir, vírgula, CB alterar. E CB nome, aqui, tá? Que daí não vai retornar nada pra esse botão. Aqui embaixo das variáveis, onde nós deixamos público aqui, nós vamos criar então o objeto clique, botão, ele vai ser igual a T, opa, dois pontos, né? T clique do botão. Fechou? Onde nós vamos utilizar isso? F12, aqui no cadastro. Quando você clicar no incluir aqui, ele vai entrar em modo do edição, e automaticamente nós vamos informar que o clique do botão foi, que é igual a CB incluir. Tá? Então quando você clicar no incluir, ele vai definir que o clique vai ser incluir. Do alterar, mesma coisa, clique do botão, CB alterar, tá? Os outros eu não preciso, então eu posso deixar nono aqui pra cada um. Vou clicar em salvar. Pra que que nós precisamos saber o clique do botão? No salvar, quando ele for salvar, né, lá no nosso form, nós vamos fazer uma comparação. Porque se o clique do botão, por exemplo, for igual a incluir, CB incluir, ele vai dar um insert quando ele for incluir, e quando ele for um alterar ele vai fazer o update, beleza? Então por enquanto aqui no salva nós não vamos mexer. Vamos clicar em salvar, e agora nós vamos fazer o que? Nós vamos em arquivo, novo, e nós vamos herdar essa tela de formulário. Nós vamos em item herdado, e tá aqui ó, cadastro padrão. Vamos clicar em ok. Vamos salvar. Lá envio. O nome dele vai ser cadu, né, de unidade, de unity, cad plano, ou plano conta, tá? Beleza? O nosso formulário aqui, se nós virmos aqui no favorito, ele vai estar como cad padrão 1. Nós vamos deixar como cad, plano conta, beleza? No cadastro padrão, vamos colocar cadastro, plano de conta. No caption dele, tá? E aqui no nosso panel, cadastro, plano de conta. Ok? Fechou. Então, agora, lá no nosso form principal, vamos abrir aqui o form principal. Em planos aqui, nós vamos fazer o que? Alt F11, vamos declarar o plano de conta aqui, implementation, ó, marca implementation, clica duas vezes aqui no plano de conta. E vamos lá, FRM, underline, plano de conta, né, cad plano de conta, vai ser igual, deixa eu ampliar aqui, deixa eu ver se dá pra ver legal. Fechou. A T, FRM, cad plano de conta, create self. Try, o FRM, cad plano de conta, ponto showmodal, e vamos finalizar como free and new, FRM, cad plano de conta. Fechou? Se nós executarmos no F9 agora, então agora nós temos o nosso fluxo de caixa. Se clicarmos em contas aqui, ó, ele tem o cadastro padrão, que eu deixei em contas de propósito. E quando criamos, clicamos em plano, olha só, ele já tá na tela plano de contas. Então, nós herdamos dessa tela aí, padrão, todos os objetos para que possamos trabalhar aqui nessa inclusão, nessa manutenção, enfim, do cadastro dele, nesse CRUD. Bora lá pro nosso plano de conta, então. O que que nosso banco de dados, plano de contas, tem? Então, abra aí o seu Debeaver. Nós vamos ver a estrutura do nosso banco de dados. Aqui no meu aparece duas conexões, porque eu tenho uma conexão com o SQL Server e o MariaDB. Então, aqui, ó, já tá selecionado o fluxo de caixa. Deixa eu executar aqui um SQL, OpenSQL script. Select. Tabels. Beleza, eu tenho três tabelas aqui, plano de contas, lançamentos, nós estamos fazendo plano de contas. Então, eu vou colocar um Desk aqui, planos. Ctrl, Enter. Deixa eu ver se funciona aí. Pra vocês. Ampliar aqui a tela, olha só. Então, nós temos três, três campos. O ID do plano, que é inteiro, chave primária, descrição, que é unique. E o tipo, se é débito ou é crédito, certo? Então, vamos aqui. Minimizar aqui. ID, descrição e tipo. Então, aqui nós vamos colocar o quê? Label. E um Edit, tá? Aqui nesse Label, eu nem vou mudar ele por enquanto. Vou selecionar os dois, ó. Clico em Edit, pressiono Shift e clico em Label. Ctrl C. Deixa eu ver se dá pra me dar o ampliar aqui. Deixa eu alinhar aqui na tela, beleza? Então, vamos lá de novo. Clico em Edit, Shift, clico em Label. Selecionou os dois. Ctrl C. Clico aqui no meio do page Ctrl. Ctrl V. Ele criou pra mim aqui embaixo. Clico no centro de novo. Ctrl V de novo, tá? Olha só. Então, aqui vai ser... Vou clicar no Favorites. O Label vai ser Código. E o Label 2 vai ser Descrição. O Label 3 vai ser Tipo. Tá? Tipo se é débito ou crédito. Eu posso fazer dessa forma, ou eu posso mudar aqui o tipo. Em vez de usar um Edit, eu posso usar um Combo. Combo Box. E aqui no Combo Box, eu alimento ele em Itens. C ou D. E deixo o índice aqui no 0. Que ele vai vir como crédito, tá? Aqui nesse Edit, vai ser o Código. Então, eu vou colocar o que aqui? Lá no Favorites, o Name dele vai ser EDT Código. Vou tirar o Texto dentro dele. Em Properties, eu vou marcar Number Only. Só aceitar números, beleza? Na descrição, vou vir aqui no Favorites. O nome vai ser EDT Descrição. Vou remover o Conteúdo do Texto. Vou ampliar aqui. Tá? E o Combo Box vai ser CMB. Abreviação de Combo Box. Tipo. Tá? Beleza. Show de bola. Aqui no nosso Form Conta. Nós vamos fazer o que agora? Vamos testar se está bonitinho esse layout. Então, F9. Deixa eu dar um... Um zoom menos aqui. E vamos executar. Eu poderia fazer do modo hard. Mas todo mundo já sabe fazer o modo hard, que é só arrastar os componentes e fazer funcionar. Todo mundo pede fazendo com objeto. Então, a gente vai fazer meio que o orientado ao objeto, para quem está migrando e aprender. Tá? Planos. Olha só. Então, eu já tenho o código, que só está aceitando o número. Se eu tentar digitar uma letra, ele fala que o caractere é inaceitável. Beleza? Descrição. E o tipo? Se ele é débito ou é crédito. Só que ele está permitindo que eu escreva aqui. Então, vamos mudar essa parada. Para isso... Vamos ver se ele tem tipo aqui. Estilo. Drop down list. A partir de agora, eu acho que eu não posso mais alterar o conteúdo. Vamos lá. Planos. Deixa eu tentar digitar alguma coisa. Olha só. Agora já não deixa mais. Beleza? Aqui na descrição, nós vamos colocar aqui, no char keys, nós vamos colocar como uppercase. Ou seja, tudo que você digitar vai ser maiúsculo. Bom, galerinha. Então, é assim. Nós já criamos os campos, tá? No nosso próximo vídeo, nós vamos fazer a tela de pesquisa, que é aqui do lado. E depois nós vamos criar a classe. Valeu? Já deixe seu like. Forte abraço e até mais. Fui! Então, vamos lá.